Você sempre fez os meus sonhos, sempre escolhido os meus segredos Já valeu de tempo, eu lembro o paz O meu coração não sabe quantos dias A minha cabeça já está tão vazia, mas a liberdade vai dar o bem Talvez eu esteja no seu passado, mas eu não agir Que for o seu diário arrugada Sonho, choro e sinto que resta uma esperança Saudade, vou acabar essa página da minha vida Você sempre fez os meus sonhos, sempre escolhido os meus segredos Já valeu de tempo, eu lembro o que o tempo faz O meu coração não sabe quantos dias A minha cabeça já está tão vazia, mas a liberdade vai dar o bem Talvez eu esteja no seu passado, mas eu não agir Talvez eu esteja no seu passado, mas eu não agir Talvez eu esteja no seu caso, eu não agir Eu sim como magnífico Da minha vida Da minha vida